Pessoal do Vermelho, Bolsonaro cresceu no Datafolha e todos ficaram espantados. Como ser bem avaliado um governante tão ruim que levou o país a ser o segundo do mundo em número de mortes na pandemia atual? Que mostra envolvimento profundo e antigo com milicianos, escritório do crime e corrupção? Como achar bom ou ótimo um governante que administra em primeiro lugar para sua família? E, frequentemente, ameaça a democracia. O que aconteceu? Olhando direito a pesquisa, vê-se que Bolsonaro aumentou sua popularidade não pelo que ele fez, mas pelo que o povo imagina que ele fez, que foi o auxílio emergencial de R$ 600 por mês que brasileiros estão recebendo. A iniciativa do auxílio não foi do Bolsonaro, foi do Congresso. A certa altura, o governo sinalizou com R$ 200 por mês. O Congresso não aceitou e terminou aprovando esse auxílio mensal de R$ 600. A popularidade do Bolsonaro cresceu assim por causa de uma falsidade. A do povo pensar que ele fez uma coisa que ele não fez. Mesmo assim, 37% é uma aprovação pequena. Em 16 de dezembro de 2010, a aprovação de Lula foi de 87%. A rejeição de Bolsonaro também diminuiu. Era de 44%, baixou para 34%. Mas, examinando a pesquisa, vê-se que a rejeição aumentou em alguns setores. Entre os estudantes, passou de 42% para 56%. Pesquisas aferem a opinião do povo em determinado momento, com debilidades e erros. Também pode mostrar equívocos da população. Por exemplo, embora 52% da população considerem que Bolsonaro tem responsabilidade na quantidade de mortos pelo coronavírus, 47% acreditam que o presidente não tem essa culpa. Significa que 47% estão enganados. A principal testemunha do que ocorreu, o ex-ministro Mondetta, falando em 15 deste mês no jornal londrino The Guardian, disse que Bolsonaro foi crucial ao direcionar o Brasil a uma catástrofe. E brincou de política com a vida dos cidadãos. Acrescentou, a batalha contra a Covid-19 foi comprometida pelo completo desprezo de Bolsonaro pela ciência. Mas a batalha prossegue. Setores da frente ampla, capitaneados pelo governador Flávio Dino, insistem em um pacto nacional pelo emprego. Usando reservas internacionais e do Tesouro, fundos de bancos estatais e outros, para executar um plano nacional de obras públicas e de frentes de construção civil, capazes de mobilizar a economia e atrair a iniciativa privada para a retomada do desenvolvimento. O governo não pensa assim. O ministro Guedes trama mais um imposto, a nova CPMF. Só que a alíquota da antiga CPMF era 0,38% e era cobrada uma única vez em cada operação de compra e venda. A CPMF Bolsonaro e Guedes é de 0,2%, cobrada dos dois lados da operação, o que significa, na prática, 0,4%. A CPMF antiga isentava saques de aposentadoria, seguro-desemprego, salários, etc. Agora, nada de isenções. Tudo paga. Em 2007, a CPMF arrecadou R$ 72 bilhões, já corrigidos. Agora, quer se arrecadar R$ 120 bilhões. É assim, o governo planeja arrancar mais dinheiro dos brasileiros, com mais imposto.